Hoje é pra gente se divertir Hoje é pra gente cantar Hoje é pra gente gritar, suar Hoje é pra gente se acabar Tá tudo preparado, sexta-feira no galpão E ela vai, ela vai Cargou o namorado, hoje ela quer azaração E ela vai, ela vai Ela tá te chamando, tá te hipnotizando É só olhar pra ela e ver que o misto já tá pegando Ela tá rebolando, tá sensualizando É só olhar pra ela pra ver Que ela quer se acabar, se acabar, se acabar Ela quer se acabar, se acabar Então tira a camiseta e vai pra lá Se acabar, se acabar Ela quer se acabar, se acabar Então tira a camiseta e vai pra lá Quero ver, todo mundo tá se acabando É, 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 é Na noite é seu escenário e está lista pra brilhar Ela vai, ela vai É festa, é curtição, daqui até o sol raiar Ela vai, ela vai Ela tá te chamando, tá te hipnotizando É só olhar pra ela e ver que o bicho já tá pegando Ela tá rebolando, tá sensualizando É só olhar pra ela pra ver Que ela quer se acabar, se acabar, se acabar Ela quer se acabar, se acabar Então tira a camiseta e vai pra lá Se acabar, se acabar Ela quer se acabar, se acabar Então tira a camiseta e vai pra lá Agora vocês querem ouvir, vai! Ela vai, ela vai Ela tá te chamando, tá te hipnotizando É só olhar pra ela e ver que o bicho já tá pegando Ela tá rebolando, tá sensualizando É só olhar pra ela e ver, pra ver que ela quer Se acabar, se acabar, se acabar Ela quer se acabar, se acabar Então tira a camiseta e vai pra lá Se acabar, se acabar Ela quer se acabar, se acabar Então tira a camiseta e vai pra lá E a camiseta e vai pra lá